Música Olá, estamos começando mais um programa Viva Mais. Muito gostoso estar aqui com vocês. Sempre é uma delícia estar com vocês. E agora nosso programa está cada vez mais verde, né? A gente já tinha aqui os musgos escandinavos, lá da Luísa Pinal. Agora a gente tem a aqua hidroponia. É uma delícia. Eu me sinto assim, ó, na natureza aqui, né? Está cada vez mais bonito o nosso cenário, né, Mi? Sem dúvida. Que beleza, né? Parece flor essas hortaliças, né? Essas hortaliças. Ó, vocês viram, eu até coloquei no Instagram. A Lidiane mandou, ó, um vídeo dela colhendo. Está aqui, ó, o que ela estava colhendo ontem. Esse aí, o próprio. Então a gente já quer começar agradecendo os nossos parceiros, né? O Zafari, onde economizar e comprar bem. Então você pode ligar para a Coedroponim, encomendando, né, aquelas cestas maravilhosas que a Lidiane sempre mostra aqui para nós. Quer mandar um presente, quer mandar uma cesta de aniversário. Às vezes a gente quer agradecer para alguém. Dá para ligar para a Coedroponia, que é 992674533. Ou, se você só quer comprar um pouquinho, lá no Zafari tem, né? O Zafari sempre tem as melhores coisas, inclusive a Coedroponia. Não achou no balcão? Que nem a Lidiane fala. Pede para o moço, moço, eu quero uma alface da água. Não quero essas hortaliçazinhas que tem aqui, né? Quero uma boa, uma bonita. Agradecer a Filosom, que é o melhor aparelho de ozônio. Eu recebo quase diariamente colegas dizendo assim, Ah, Ana, eu quero comprar um aparelho de ozônio. Qual que é o teu? O meu é Filosom, tá? Porque realmente é um aparelho que é regulamentado pela Anvisa. E eu já tive outros. Tem toda a diferença. Tu usa um outro e tu usa o da Filosom. Faz toda a diferença, tá? Agradecer a Dibueno Marcenaria. Seu Jandir, muito obrigado. Olha, essa moldura linda, tá? Ela dá a Dibueno. E o seu Jandir é maravilhoso. Ele faz molduras maravilhosas. Ele faz móveis maravilhosos. Muito obrigado, seu Jandir, tá? Agradecer o Eduardo da La Tabla. Os móveis daqui, essa mesa linda, essas cadeiras deliciosas. O sofá é tudo lá da La Tabla. A La Tabla, tu entra, é um móvel mais lindo que o outro. Agradecer a Boutique dos Lustres, né? Que o Marcos sempre faz luminárias lindas pra nós. A Luísa Pilau, os nossos músculos escandinavos são de lá. Bela Artes Persianas, né? Os nossos papéis de parede são de lá. Nossas almofadas são de lá. Inclusive, a Andressa, se você tá trocando nosso papel de parede, vai ficar ainda mais lindo. Porque a Graça sempre deixa o nosso... A Graça Brenner sempre deixa o nosso estúdio cada vez mais bonito. E já vamos ver quais são as coisas maravilhosas que a Lidiane trouxe hoje pra nós. Porque eu tô vendo que tem mais coisas, cada vez uma coisa mais linda que a outra. Lidiane, eu tava vendo esses vasinhos pra decorar a cozinha, que coisa mais linda. Lindo, né, Ana? Muito lindo, né? Olha, imagina que graça. Eu até perguntei pra ela. Gente, eu recebi esse fim de semana, um colega, um dentista lá de Harvard. Eu até entrevistei, botei lá no meu Facebook. Maravilhoso, ele faz... Aromaterapia? Aromaterapia. Obrigada, Lidiane. Lidiane, agora meu braço direito. Ele faz aromaterapia, mas ele é especialista em plantodontia. Ele não só é formado em Harvard, como ele tem dois doutorados. O cara é um gênio mesmo. Ele é um gênio. Ele deu aula em Harvard. Tava dando aula em Harvard. É, inclusive deu aula em Harvard. E eu tinha que arrumar uma mesa bonita, né? Foi comer churrasco na minha casa. Aí eu me inspirei na Lidiane. Eu disse, né, eu tenho que me inspirar na Lidiane. E ficou linda a tua mesa. Até postei a minha mesa, né? Porque eu me inspirei, baixou a Lidiane em mim. E eu botei umas taças com essas alfaces lindas. Gente, eles bateram tanta foto da minha mesa, eu fiquei tão orgulhosa. Eu coloquei... E ontem também eu fiz um jantar, até cheguei a Lidiane pra ver a mesa. Foi, eu fui lá ver. Aí eu botei as taças com as alfaces. Aí eu botei... Acreditem, o churrasco do meu marido, eu duvido, desafio, que é que faça um churrasco melhor pro meu marido. Minha mãe faz o melhor churrasco do planeta. Tá, eles comeram mais as tuas hortaliças. E eu não quero briga com o Alexandre. Não, mas eles enlouqueceram com as hortaliças. Porque eles olhavam o alface, primeiro eles começaram a tocar assim, perguntaram se era verdadeiro. Se era de plástico, é. É, primeiro eles tocavam assim, eles perguntaram pra mim se era verdadeiro. Aí eu falei assim, não, é de verdade. É uma paciente minha, que tem essas hortaliças, elas são hidropônicas, cultivadas na água. Aí eu peguei e mostrei os filmezinhos, aqueles que tu posta, né? Eles enlouqueceram. E eles comeram tanta, mas tanta hortaliça, tu não acredita. Eu tinha que ficar repondo, porque eu, enfim, eu não pus os travessos tão grandes, né? Pra não ser tão exagerada na mesa. Mas eu tinha que ficar repondo, porque eles comeram tanto. A maionese não teve vez dessa vez. Não, a maionese não fez sucesso. E olha que americano adora batata. E eles assim, eles comeram aquelas mini rúculas. Isso, né? É que aquilo é uma dada na boca. Aí eu fiz uma mistura daquelas verduras mais escuras. Aí foi um sucesso total. Elas são criadas assim mesmo, né? Sim. Ó, hoje eu até trouxe aqui, gente. É com pedra embaixo? Não, essa argila eu só botei por causa do vidrinho, pra ficar bonitinho. Mas, ó, mandei até com a raiz. É assim que ela sai do canal. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda, gente. Agora, vocês imaginem na cozinha de vocês, desses vidrinhos assim, isso aqui o que que é? Isso aí é tomilho. Cheirinho. Quanto tempo pra crescer essa alface? Essa aqui? De 20 a 40 dias. Depende da época do ano. Hoje, como a gente está numa época fria, ela demora mais um pouquinho. Ai, gente, olha a gracinha. Tu ter assim, ó, na tua cozinha. Olha a sálvia. Com sálvia, com tomilho, com alfacezinho. Olha a graça pra decorar a cozinha. E até pra dar de presente também, né, Ana? Chega com um... Olha a graça. Com um vasinho desse de lembrancinha, né? Pode usar do antico mesmo. Olha, tu vai visitar a pessoa, tu leva um vasinho desse? Ai, é de vidro. É de vidro, aham. Ai, que graça. Tu ir visitar alguém e levar isso? É um presente bonito, né? Ai, que graça. E se tu deixar assim, ela dura? Dura? Dura horrores. Até porque ela tá com a raiz, né, Ana? Se deixar assim, como tá aquela na boleira ali, que também tá linda, tem que manter... Dura mais de uma semana. Mas tem que manter ela fechadinha na geladeira. Aquela ali, ó, dura mais... Se deixar na geladeira assim, bonitinha, dura mais de uma semana. Eu tenho experiência. E daí tu guarda como? Deixa com água dentro? É, com água. Pode ser só um pote de água, não precisa ter argila. Não, não. Olha que graça, gente. Ai, olha, maravilhosa. Qual é a de... Olha, gente, vocês vão babar. As minhas pacientes, elas reclamam pra mim. Se ficam mostrando aquelas coisas do programa, a gente fica babando em casa. Ai, babem, porque tudo que a Lidiane faz aqui é divino. A gente fica babando no comercial, acredito. Aliás, a gente não baba não, porque a gente come. Olhem que coisa maravilhosa. Que coisa mais linda isso. Viu, Ana, hoje eu trouxe suco verde pra vocês provarem com a couve hidropônica, com a hortelã hidropônica. Gente, uma delícia. A Michele, deixa eu dizer, Michele, um beijo. Eu amo a Michele. Michele é minha parceira lá em casa, ela trabalha lá em casa comigo. E ela faz um suco verde com a tua couve, que é divina. Ah, bom, a couve da Lidiane não tem igual, esse suco verde deve estar de babá. Uma delícia. O que foi nesse suco verde? Aqui a gente colocou couve, abacaxi, hortelã e um pouquinho de maçã. Ai, eu que a Michele usa. Tá vendo, Michele, tua receita da preceita? Eu nem coloquei gengibre porque eu achei que não precisou. Tu vai provar, tu vai ver que delícia que tá. O que que tu não botou? O gengibre, que geralmente o suco verde as pessoas colocam gengibre nas receitas, mas eu não coloquei, só coloquei as fritas. E essa trouxinha linda aí? Essa trouxinha é a nossa receita de hoje, a trouxinha de alface. Eu fiz aqueles petiscos aquele dia, todo mundo ligou e disse, nossa, que lindo que ficou, como é que tu fez, não sei o que. Eu digo, vou dar mais receita de... Não, aqui tem o petisco, todo mundo enlouqueceu. Me ligaram assim, tu não faz ideia. E reclamaram, todo mundo que foi na clínica reclamou. Então fica mostrando aqui, todo mundo tem vontade de comer. E Ana, me encontraram na escola, mãe de aluno lá do colégio, e perguntou, Lidiane, tu tá fazendo um programa lá com a doutora Ana, eu te vi. Mas tu faz, que receita que tu faz? Eu digo, então tu pega lá no YouTube, olha os programas anteriores, e tu vai ver que cada programa é uma receita diferente. Jura que tu dá receita com as alfaces, mas o que que é a salada? Eu digo, olha lá que tu vai ver. Isso mesmo, entre no nosso YouTube, canal do programa Viva Mais. Por favor, se inscreva, a gente vai adorar ter você conosco. Tem mais de 600 programas gravados. E daqui por diante, sempre a Lidiane conosco, uma dica diferente. O que que tem dentro da coxinha? Vamos ver se tu descobre, Miguel. Eu tô curioso. Vamos passar para os nossos convidados. Então, nós temos conosco, hoje, até não sei se eu não deixo a Lidiane apresentar, doutor Carlos, doutor José Carlos dos Santos, que é psicólogo clínico hospitalar, que inclusive é tio da Lidiane. Ai, é meu tio amado, todo mundo que nos conhece, assim, ama esse homem. Será que eu peço opinião do doutor Carlos? Tá bom? Tem que ser imparcial, né, nessa aqui, mas com certeza deve estar muito boa. Deixa eu só mostrar como é que ela foi feita, gente, ó. Essa trouxinha. Gente, a Lidiane vai mostrar como é que foi feita. Enquanto a gente prova e se aprova, ó, a Lidiane vai mostrar para vocês como é que ela é feita. A gente pega aqui, gente, tem a câmera aqui de cima? Ó, uma folha de alface, essa alface aqui é a alface Natália. Divina! E a gente colocou aquela carne moída bem temperadinha, que a gente faz em casa, para a massa, para o pastel. Ó, tá dando para ver? A gente bota... Um pouquinho que a câmera de cima já vai ligar. Ó, olha lá, ó. Agora sim. Folha de alface, carne moída. Só. A gente dobra a alface, faz uma trouxinha. Olha o barulho da crocância, olha, gente. E para amarrar, eu fiz alguns testes, o único que eu consegui foi, ó, sabe o que é isso? Casca de pepino japonês. Bota em cima, pega o palitinho, coloca na alface. Coloca num pratinho. Eu gosto muito de ver a criatividade da Lidiane. Coloca num pratinho e aí tem o nosso molhinho, ó, que eu trouxe aqui. E quem quiser... Ah, não, mas não me deram o molhinho. Olha lá. Vê se não fica a coisa mais lindinha do mundo, gente. Fica, não fica? Então vamos passar lá para o Dr. Miguel agora com o molhinho. Pronto. Olha. Tava muito bom o molhinho. Nossa, gente, isso tá divino. Com molhinho, então. Muito bom. Divino. E nós vamos para os nossos comerciais, que agora todo mundo quer com o molhinho. Você não sai daí que nós hoje vamos falar. Dr. Carlos, sobre o que nós vamos falar? Apresenta o assunto para nós. Hoje a gente vai falar sobre suicídio. Estamos aí fazendo setembro amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio no mundo inteiro. Um assunto super sério, super importante. A gente já volta. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvô, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne. Doutora Larissa Leite, especialista em odonto-pediatria. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber 590. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber 590. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber 590. Andréa Bocelli, o tenor mais amado no Brasil e no mundo, retorna ao país e se apresenta pela primeira vez em Porto Alegre, no dia 23 de setembro, no estádio Beira Rio. Garanta seus ingressos através do site oficial, uhu.com. Grupo Zafari, com você em uma noite inesquecível. Realização Dançar Marketing Então a gente está voltando, aí está todo mundo tomando um suco verde maravilhoso, lá da aqua hidroponia. Uma delícia. Succo verde, trouxinha verde, se vocês enxergarem alguns dentes verdes aí. Mas está uma delícia, gente. Está muito bom. Olha, não vou nem me importar. Eu esqueci de agradecer a Mari, lá do Shopping Guatemi, que sempre nos enfeita o estúdio, né? Com esse arranjo lindo lá da loja Felice, do Bourbon, tá? E esqueci de agradecer a Nerto, né? Que eu estou com essa calça linda de pitom pintada à mão. Hoje, antes de vir para cá, eu e o Miguel estivemos lá na, na, na verdade, na Coro House, que também tem Nerto, que fica ali na Teixeira Mendes 989, que agora também vai ter uma sessão masculina de roupa de couro, que o Miguel já foi lá, inclusive, tirar as medidas do paletó de couro. Vamos fazer um blazer. De couro com pitom. Com pitom. Inclusive, que é chiquérrimo. E vai ficar maravilhoso, ainda mais lindo. Meu irmão já é lindo, vai ficar ainda mais lindo. Nossa. Então, nós estamos agora, deixa eu, vamos para o nosso assunto, que a gente tem um assunto muito sério e muito importante para falar. Nós estamos hoje com o doutor José Carlos dos Santos, que é psicólogo clínico hospitalar. E nós vamos falar sobre um assunto super sério, né, Carlos? Exato. É um assunto que é bastante espinhoso para ser falado, mas é necessário que se fale dele, né? Que eu acredito que é só através da informação que a gente pode evitar alguns suicídios no país. Sabendo que, hoje, a média internacional é de 800 mil suicídios ano. É muito, né? É muito. A gente pensa que a cada 40 segundos morre alguém por suicídio no mundo. A cada 3 segundos alguém pensa em suicídio. Então, se a gente pegar essa estatística, ela fica bastante alarmante. No Rio Grande do Sul, nós temos uma estatística de que a cada 100 mil habitantes, 10 morrem por suicídio. Para cada suicídio, ainda, uma informação que é importante, existem seis tentativas de suicídio. Então, se a gente for pensar em como esse ser humano, como o indivíduo está sofrendo psiquicamente, é complicado. A média é tentar seis vezes antes de conseguir? Antes de conseguir. A média é de cinco a seis vezes de tentativa até conseguir. Claro, esse paciente é essa pessoa que não passou por nenhum tratamento. Hoje, a gente sabe que, além das doenças mentais, existe muita solidão, desamparo, a depressão, que faz com que esse índice ele aumente. Hoje, se a gente for fazer uma estimativa por doenças mentais e por doenças ocasionais, que são essas de solidão, falta da família, falta de amor, desapego, deve dar em torno de 50%, 50%. O Brasil é o oitavo lugar a nível de suicídio no mundo. No mundo. E nós, no Rio Grande do Sul, estamos em primeiro lugar no rádio nacional. Estamos em primeiro lugar, infelizmente. Infelizmente, em primeiro lugar. Nós temos o dobro da média nacional de suicídio. Tem algum motivo, em especial, clima, herança genética ou herança familiar? Tudo isso pode ser ajustado, né? Nosso clima é um pouco mais frio, mas a herança genética também contribui. Mas eu acredito que, principalmente, o que acontece é que as pessoas ainda não procuram ajuda. Ou as pessoas... E, teoricamente, o povo aqui é mais esclarecido. Mais esclarecido. Mas eu acho que o gaúcho se cobra mais também. Não se cobra mais? Ele se cobra, mas, assim, ele trata a saúde mental como alguma coisa muito banal. Que daqui a pouco vai passar. É uma fase. Se entende que daqui a pouco o sofrimento passa e isso vai se segurando por muito tempo dentro do indivíduo. Até chegar o momento que eu digo que é culminante, onde aqueles cinco minutos... E aí, comete o suicídio. Muitos dos suicídios poderiam ter sido evitados. Se tivesse falado sobre ele antes. E, muitas vezes, a gente não dá abertura a isso. Quando uma pessoa começa a falar sobre suicídio, sobre depressão, a gente vai falar... O trabalho é bobagem, não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre coisas boas. Então, toda vez que a gente impede alguém de expressar o que está sentindo, a gente está contribuindo para que essa pessoa se feche mais. E não dê o real motivo aí do que está se passando. Tem algum sinal para quem é familiar? Tem, tem sinais. Para tentar impedir que isso aconteça, né? É, a gente sempre visualiza o que a pessoa faz na vida. Como é que é o comportamento dela. Se ela é alegre, como é que ela está no trabalho, como é que ela se veste. Se ela tem essa disposição do dia a dia. Quando ela começa a mudar os hábitos para um ponto negativo, é o momento em que a gente presta atenção. Outro ponto também. O que é mudar negativo? Para de se banhar, para de se cuidar, gosta de sair com os amigos, não quer mais sair com os amigos. Opta por ficar mais silencioso, não quer participar das conversas em família. Esses são alguns sintomas. Outro sintoma também que é bem importante a gente avaliar, alguém que já teve o suicídio na família. Ele tem uma carga que pode ser genética, então é bom prestar atenção. Aí as pessoas dizem assim, ah, mas quem fala em suicídio não vai cometer. Não, isso é um grande mito que a gente tem. É como, desculpa eu te interromper, mas quando você falou que as pessoas geralmente tentam seis vezes, a gente cansava de escutar falar que quem quer se matar, se mata, né? Então, tipo assim, ah, está tentando, está tentando, então deve estar fazendo onda. Então, na verdade, não é bem assim, né? Não é bem assim. Ele está tentando. Vamos falar assim, que ele está dizendo que vai tentar, ele está pedindo socorro, me ajuda porque eu vou fazer isso. E a gente se cala para esse momento. Ah, é bobagem, quer chamar atenção, não tem o que fazer. A gente sempre banaliza esse sentimento da pessoa, né? Então, acho que prestar atenção no que ele está falando e por que ele está falando vale muito a pena. Qual é a faixa etária? Tem uma média de idade? Olha, hoje nós temos suicídios de 10 anos a 80 anos. 10 anos de idade? De 80 anos de idade. Então, assim, não existe mais uma faixa etária. Existem, sim, as nossas crianças, os nossos adolescentes, a gente brinca, né? Que é uma aborrecência. Não é uma aborrecência. É um momento difícil que o adolescente passa e a gente não presta atenção no que ele está dizendo para a gente. O não querer estar perto da gente é querer estar perto. O não querer o limite é querer o limite, né? Me dá um limite, me diga o que fazer, me diga o que não fazer. Eu noto que criança, eles gostam mais de quem dá limite do que quem não dá. Exatamente. Eu noto, assim, os meus netinhos, a minha filha até brinca que eu sou a avó que mais briga, mas eles preferem estar comigo. Claro, porque eu acho que o limite é uma forma de você mostrar para ele o quanto você gosta dele, né? E não é que eu brigue, deixa eu ser bem clara, porque na verdade até mimo mais, inclusive. Eu mimo muito. Mas eu também, na hora que eu tenho que dizer não, eu digo não. Não faz, ou faz. Mas eu também imponho. Eu ponho limites, né? Mas eles gostam muito de estar comigo. Desse limite que você coloca. É importante isso, né? Tu falou, Miguel, e que idade até, né? As pessoas de 60 a 80 anos, que são os novos órfãos, né? Existe um grande índice de suicídio nas pessoas idosas pelo abandono. Então, é um... Filhos saem de casa. Filhos saem de casa, filhos abandonam. Às vezes a pessoa se separou, né? Ou já morreu cônjuge. Larguem um lar, exilar, não vai mais visitar. De alguma forma, esse ancião, esse idoso, ele comete o suicídio. Também, se não for bem cuidado. Mas o que que uma... Eu fico imaginando uma criança de 10 anos de idade. O que que é? Por bullying? Existe o bullying. Existe também a drogadição em 10 anos de idade. Já? Já, já. A drogadição nas escolas. Infelizmente, acontece isso. As redes sociais também, né? Aqueles jogos que estão muito famosos, os jogos da baleia. A baleia. Jogos de incitação mesmo à morte. É muito comum. Jogos de desafios, né? Começou muito nos Estados Unidos e continua ainda provocando as crianças. Porque o adolescente hoje, ele não tem o limite. Ele não sabe até onde ele pode ir. Ele tirou essa parte que era muito importante. Dizer o que ele pode e o que ele não pode fazer. Ele vai se testando. Aliás, não dá pra se fazer mais nada, né? Porque tu dá uma palmada, não pode dar palmada. Eu apanhei. A Ana apanhou. Bastante. E não fez mal. Não fez mal. Ela apanhou bem mais. Apanhava bastante. Porque eu era quietinho, né? Mandava pro castigo e eu ia. Ela brigava. A Ana era mais agitada. Ela era mais agitada. Fez algum... Eu era rebelde. Me punha no castigo quando eu chorava. Até me tirar, né? Até me tirar. Ele dormia no castigo. Hoje em dia... Esqueci. Ele... Ele dormia no castigo. Eu chorava. Até me tirarem, né? Ele não. Mas é... Justamente, né? A gente tinha limite, né? Tinha limite. A gente sabia até onde poderia ir. Hoje em dia, se der uma palmada... Nossa, der uma palmada. É capaz de querer tirar o filho, né? Existe isso. Não pode fazer. O conselho telário vem fazer isso mesmo. Mas também... Então você não tem que espancar ninguém, tá, pessoal? Mas eu acho que uma palmadinha na hora certa... É, o limite nem sempre é espancar, né? É o falar, é o explicar, é o dizer o porquê do porquê. Porque a criança precisa disso, né? Hoje elas são muito inteligentes. Eu sempre brinco que antigamente a criança, ela tinha... Eu dizia A para ela, ela entendia como A. Hoje não dá. Ela vê uma propaganda de TV onde acontece que o casal nasce, cresce, casa e tem filhos em menos de 30 segundos. Então é muito rápido tudo isso. E não dá para a gente ter educação da criança como nós tínhamos na nossa época, né? E o limite também vem dessa forma. Que tipo de forma, que forma eu posso dar o limite para a minha criança hoje? É explicando, né? É dando aquilo que ela está me perguntando. Nada a mais nem a menos, mas aquilo que ela me pergunta. E isso entra também a questão da morte. As pessoas têm medo de falar de morte com criança. Medo de falar de luto com criança. Isso não parece tudo que é desenho animado, né? O desenho animado ele morre e depois daqui a pouco ele volta. Não. E eu acredito que em alguns casos que crianças tenham cometido suicídio não foi até tão intencional, mas pensando que poderia voltar. Como num desenho animado acontece. Porque parece que é feio falar de morte. Testando, né? Testando o meu limite. E o meu limite eu testo imediatamente, né? É uma das características dos adolescentes e dos novos jovens, né? Ser imediatista. Por que que não se divulga? Eu sei o motivo, né? Mas eu vou fazer o papel aí do público que está assistindo, certo? Por que que isso não se divulga mais? Por que que não se fala mais? Pois é. Tipo, a gente não fica sabendo as pessoas que morreram, né? Por suicídio, não. Não se difunde, né? Existe uma cartilha para os jornalistas de que fórmulas devem expressar quando acontecem essas questões. que não é romantizando, não é incentivando, mas sim explicar todo o porquê que levou àquele momento. E a mídia não procura muito falar sobre isso, né? Por quê? Porque é um assunto espinhoso. Me provoca a refletir, a pensar. Porque a partir do momento que eu vejo que eu falo sobre a morte, eu começo a dar valor à minha vida. Se eu não tenho o valor da morte, quanto ela é importante, eu não consigo ter a total dimensão do que a vida me dá. Mas quando eu tenho essas duas dimensões, eu entendo. Não, agora sim. Não é as pequenas coisas da vida que vão deixar com que eu termine com ela. Mas sim é um obstáculo a passar com tudo na vida, né? Então, acho que essas duas questões são bem importantes de pensar. Bom, dos 10 aos 80, né? Isso. Mas tem uma faixa aqui onde se repete mais? Bastante, dos 15 aos 30. Dos 15 aos 30. Dos 15 aos 30. Nós tivemos um caso na família, eu até me exponho porque todo mundo que nos conhece sabe do caso. E até eu faço questão de falar sobre isso, Ana, porque as pessoas têm vergonha de dizer. Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer. Minha mãe foi uma pessoa suicida, foi uma suicida. Há cinco anos atrás, ela se enforcou. No momento em que ela estava teoricamente bem, né? Porque a minha mãe vinha de um quadro de depressão, alcoolismo, vício em jogo. De muitos e muitos e muitos anos. Quando ela já tinha sido internada duas vezes, quando ela já tinha iniciado um tratamento psiquiátrico, quando ela já tinha iniciado medicação e a gente achou que estava tudo normalizado, ela fez. Ela tomou coragem e fez. E eu digo assim, coragem, gente, porque é muita coragem. Porque eu sei o quanto a gente tem amor pelos nossos filhos e eu não duvido do amor da minha mãe por nós. Tinha dois netos, né? A Rafaela não tinha dois anos, Bernardo não tinha quatro. E ela era apaixonada naqueles netos. Então, quando a gente saiu para viajar, ela tomou coragem e cometeu o ato. E eu me lembro que quando eu estava em viagem, eu tive que retornar rapidamente, eu me vi numa situação que eu não sabia como lidar. Quando a gente chegou em casa, eles disseram, mãe, a gente vai lá na avó. E eu disse, não. Mas por que a gente quer ir na avó? A gente está com saudade da avó, vamos na avó. E eu peguei os dois pela mão e eu disse, a avó morreu. A avó não está mais aqui, por isso que a gente teve que voltar. Claro que duas crianças pequenas eu não contei a causa, né? Mas e aí, como fazer? Como lidar com isso? Leva no enterro? Não leva? Leva no velório? Deixa ver? Não deixa? Como lidar? A minha opção foi levar até o cemitério, eles participaram do velório. Eles viram a avó no caixão e eles viram o ato de enterrar. Aquilo ali eu achei primordial. Agora eu penso assim, na época eu não tinha nem certeza disso. Mas quando a Rafaela viu o caixão descendo no buraco, no chão, na terra, ela disse, por que a avó está naquela caixa da princesa? Que ela relacionou os contos de fada. Claro. E eu disse, porque agora a vovó vai dar tchau e a vovó vai lá morar com o papai do céu. E ela disse, mas mãe, pede para o avô dar um beijo nela. Que lida. Eu nunca vou esquecer disso, tu te lembra disso, né? Lembro, lembro. Pede para o avô dar um beijo nela. Quem sabe ela acorda, né? Eu disse, filha, não vai adiantar. E aí foi feito o enterro e tudo. E eu acho que aquilo ali ficou processando na cabeça das crianças, sabe? E muita gente me condenou, lhe, Jane, tu não devia ter levado. Eu digo, eu não tenho dúvida de que eu devia sim ter levado. Crianças pequenas já aprenderam desde pequeno o que é a morte. Que nunca mais eles vão ver a avó, mas que tem uma lembrança maravilhosa da avó. E três anos depois acompanharam a morte do pai, né? Do meu marido. Também fomos ao velório, também levei ao velório, também levei na cerimônia de cremação. E eles já entendiam, então, o que era a morte. Que eles nunca mais iam ver o pai, mas que iam ter sempre a lembrança do pai. E isso é o que a gente nutre, né? E aí, quando o Carlos fala assim, ah, a gente tem que dar valor à vida. Gente, a gente tem que dar valor à vida a todo segundo. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe como é que vai chegar a noite. Então, lidar com a vida, ser grato à vida que a gente tem, agradecer sempre. É primordial pra gente se sentir bem, pra gente ter uma vida positiva. Tu vê, há cinco anos atrás eu perdi a minha mãe, há dois anos atrás eu perdi o meu marido. Eu assumi uma empresa sozinha, eu tô com dois filhos pequenos e tô, graças a Deus, só prosperando na vida. Porque a gente tem esse pensamento de seguir em frente, de acreditar que as coisas estão pro bem, de acreditar que eles estão bem e que a gente também vai seguir o nosso caminho de forma bem positiva. Eu levei os meus netos, aliás, a minha filha levou os netos pra ver a mãe, né? A bisavó. Claro que numa situação um pouco diferente, já sabia que eu tava doente e tal. Mas eu acho importante ter noção, justamente, pra não fazer esse tipo de coisa, né? Na brincadeira, assim, ah, eu vou morrer e vou voltar. Que eu acredito que, pelo que tu falou, muita criança pode, de repente, em São Paulo teve uma época que começaram a vender roupa de super-herói que agorizava e se atirava pelas janelas. Nono andar, décimo andar, etc. Mas como é que eram os velórios antigamente? Vamos lembrar como é que era. Todo mundo se encontrava, né? Criança, adulto, adolescente, velava o defunto na casa de algum parente. E ali era feito um ritual, uma cerimônia, né? Por que que isso se perdeu? Parece que é feito. A gente volta de novo às questões das mídias sociais, né? Que é tudo muito feliz, tudo tá feliz. Ninguém diz que tá triste hoje, né? Que perdeu o ônibus, que tomou um banho de churro, não. Ninguém fala isso. Tudo é muita felicidade. E a gente sabe que a vida não é felicidade. Durante o processo dela, nós temos pontos felizes. Até porque se a felicidade... Alguns poucos. Alguns poucos felizes. Até porque se ela fosse totalmente feliz, não saía saber que ela era feliz. Então, acho que isso também vale a pena lembrar. É que as questões antigas também eram importantes, esses rituais, que nós perdemos os rituais. A gente tava comentando antes sobre sentar na mesa, conversar, ouvir o outro, pensar o que o outro fala, discutir as coisas. Esse isolamento social que a gente tá vivendo muito é que leva a uma depressão profunda e aí... Eu acho que até essas mídias sociais devem ter aumentado o número de suicídios, né? Com certeza. Com certeza. Porque tu olha a vida feliz do outro e quando tu não entende que não é tudo aquilo, a tua é uma desgraça, a tua é infeliz. Então, por que eu vou ter uma vida infeliz se eu não posso postar a minha vida também tão feliz quanto a do outro? Mas eu não penso que a do outro também talvez não seja tudo aquilo. E aí eu me frustro. E hoje o indivíduo não tá apto à frustração. E não tem como conversar, né? Tem que conversar. E na casa cada um vai pro seu quarto, cada um pede a sua comida. E toda vez que eu vou conversar contigo, tu fala assim, não, mas eu também tenho esse problema, eu dei outro se calha, eu começo a falar sobre o seu problema. A começar pelas ligações, ninguém mais liga pra ninguém, todo mundo manda o WhatsApp, né? Ah, eu detesto isso. A gente manda o WhatsApp. E quando me mandam o WhatsApp, eu respondo falando. Exato, é por alto. Primeiro que eu não consigo digitar na velocidade que o pessoal digita pra mim. Eu vou responder a primeira e já mandar a segunda. Eu tô no meio da primeira e vão me mandar a terceira. Então eu falo. Mas também o que é importante é sentir o tom de voz da outra pessoa, né? Como é que ela tá emocionalmente do outro lado. Porque quando eu escrevo, eu posso até ser mal interpretado do outro lado. E é muito frio, né? É frio. Qualquer coisa que tu escreva é muito frio, né? Por mais romantizado que seja, ela é frio. Mas, gente, eu sempre brinco. Coisa boa é dar um abraço numa pessoa que tu conhece. Que tu nem pode, não precisa ser amigo íntimo, mas que tu conhece. Tu encontra no mercado, na feira, no trânsito, no posto de gasolina. Nossa, que bom te ver e dar um abraço, assim. Às vezes a pessoa descarrega um terço, né? E chora e fala e diz, ai, que bom conversar contigo. Como é bom a gente conversar com as pessoas. Trocar carinho, trocar energia. Um simples telefonema, às vezes, né? Uma simples conversa, às vezes, pode evitar uma dor maior. Uma dor maior. É verdade. E essa solidão que a gente se encontra hoje em dia, faz com que as pessoas, elas adoeçam mais, né? Então, a depressão é bem isso, né? Eu não tenho com quem falar, eu não tenho com quem dividir a minha vida, nem os meus problemas, e eu vou me calando. E isso, claro, emocionalmente vai criando feridas e dores que, às vezes, a gente não consegue recuperar depois. Mas uma coisa importante de falar. Todo suicida, ele é recuperado, tá? Se ele não conseguiu a tentativa de suicídio, que já foi demonstrada, a gente pode fazer com que ele se recupere em relação a isso. Quando, de qualquer jeito, é uma pessoa que tem que dobrar o olhar, né? A gente tem que estar olhando o tempo inteiro, o tempo inteiro. E quando ele está num surto, numa tentativa de suicídio, ele não conseguiu, e daqui dois, três dias ele está bem, melhorou, presta atenção, porque aquele momento é um momento crucial onde ele vai tentar de novo. Então, não existe essa melhora rápida, não existe milagre nesse momento. É toda uma construção. É uma... Ele está representando que está bem? Está representando que está bem. Ou ele já decidiu o que ele vai fazer? Ah, ele já decidiu. Então, a angústia dele passou. Ele já decidiu o que ele vai fazer. Ele vai agora só organizar. A angústia vai ficar para o restante. Para o restante, porque é dele e já está resolvido. Nós vamos fazer um breve intervalo e a gente já retorna aí, não saindo aí. Tá? A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre o corpo e a mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, uma isadunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha seis anos de medicina, três anos de cirurgia geral, mais três anos de cirurgia plástica. Que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nós estamos hoje com o doutor Carlos, que é psicólogo clínico. O assunto é um assunto não muito agradável, mas muito importante, né? Importantíssimo. Ele está falando sobre o CT Ambro Amarelo. Eu particularmente não sabia que existia, porque normalmente quando se fala em suicídio, a imprensa não divulga muito, não se divulga nem muito as maneiras que aconteceram, as formas, eu acho que mais até para não criar, não excitar, não dar alternativas, né? Exato. E a gente falou algumas coisas de faixa etária, onde mais acontece e tal. Eu estava te comentando no intervalo que a gente fica sabendo que muita gente se suicida sem roupa, né? Se atirando de algum local e tal. Eu estava dizendo que isso aí tem uma certa conotação, né? Conotação, é, com alguma liberdade, liberdade, alguma coisa. Muitos usuários de drogas fazem isso, né? Agora, o segredo é descobrir o porquê dessa libertação de roupas mesmo. Eu digo, o motivo real só quem sabe é a pessoa. Só quem sabe é a pessoa, né? Porque muitos ainda não deixam nada escrito, né? E uma coisa que vem, um assunto puxa o outro, né, Miguel? Quando a gente fala de uma pessoa em suicídio, a gente está falando de seis pessoas mínimo em sofrimento, de luto. E esse luto... Não pode ser uma forma, desculpa, interrompei, mas não pode ser uma forma de tentar punir essas pessoas que vão ficar de luto? Pode, pode. Tem várias formas de se pensar, né? Ou da punitiva, como nós estávamos falando, ou da tentativa de chamar uma atenção e, de repente, dá certo mesmo. Ou de uma dor tão grande que, às vezes, eu tenho que me machucar para que essa dor saia de fora. Ou tentar libertar aquelas pessoas, porque, às vezes, tu está achando que tu pode estar... Também. De alguma forma, tu pode estar achando que tu está incomodando aquelas pessoas que estão à tua volta, ou tu está dando trabalho para aquelas pessoas que estão à tua volta, e tu quer libertar elas da tua presença. Pode ser uma coisa assim também. É, é um pensamento errôneo, mas pode ser por aí também. Claro que é errôneo, mas, de repente, às vezes, as pessoas pensam, né? Eu estou sendo um peso, eu estou sendo... É errôneo, porque as pessoas amam a gente. E isso acontece muito com pessoas que têm alguma doença terminal, né? Alguma doença crônica, né? Então, acho que está atrapalhando a família e aí comete também esse ato. Mas, conversando com a Lidy, esses dias, eu estava falando sobre isso, e eu acho que um ponto crucial é pensar assim, a dor todo mundo sente, né? E a nossa escolha é uma escolha livre se a gente vai sofrer ou não. A dor é inerente ao ser humano. Todo mundo vai sofrer, por um motivo ou por outro. E como a gente vai trabalhar isso? É a escolha do nosso sofrimento. E como que eu faço isso? É conversando, é tentando me entender, é tentando entender o outro. E quando acontece um suicídio ou uma morte, qualquer tipo de morte, de luto na família, a gente tem que cuidar, porque às vezes morre uma família inteira. Em vida, né? Os que ficam, a mãe que fica, o filho que fica, acaba morrendo vivo, né? Não vive mais, não quer mais viver por conta daquele luto. Sabe que eu, essa semana eu atendi uma paciente e a cunhada dela morreu. E ela estava me dizendo que a filha, então a sobrinha dela, desde que a mãe morreu, nunca mais saiu de casa. Então assim, ela... Uma morte em vida, né? É uma morte em vida. Essa filha tem a minha idade, essa filha tem a minha idade, e ela sempre acompanhava a mãe na consulta. Mas essa filha é casada, ela tem a vida, tem vida. Mas ela sempre cuidava da mãe, a mãe morava com ela. Ela falou assim, olha, minha sobrinha, desde que a mãe morreu, nunca mais colocou o pé na rua. Imagina a depressão que essa menina... Que sofrimento é esse? Que essa senhora teve, né? É um sofrimento muito grande. A gente tem que escolher não sofrer, né? Tem que tentar lutar. Eu também atendi minha mãe há dois meses atrás, não é fácil. Eu nunca saí de perto da minha mãe. Minha mãe morou comigo 25 anos. Eu nunca saí do mesmo bairro da minha mãe. Então foi uma pessoa que eu nunca saí de perto dela. Mas a gente tem que pensar que a pessoa está bem, a pessoa está feliz, e ela também quer que a gente esteja feliz, né? Nós nunca saímos de perto da nossa mãe, né, Minha? Nós nunca saímos do mesmo bairro que ela... Eu tenho a sensação ainda que eu ainda vou encontrar, né? Porque demora pra cair a ficha, né? Não, a gente vai encontrar, nós acreditamos que nós vamos encontrá-la. Eu tenho a sensação que eu vou encontrar quando eu vou na tua casa, né? Estava tão acostumado a ver a velhinha sentada na mesma poltrona, né? Até no hospital perguntaram pra nós, vocês vão enterrar ou vão cremar? Eu perguntei, dá pra empalhar? Não, dá pra empalhar. Não dá pra me empalhar e colocar ela lá na poltroninha dela? Porque a gente está tão acostumado a estar sempre com ela na sala. Mas esse tipo de pessoa tem que procurar ajuda, né? Tem que procurar ajuda. Quanto essa que não sai de casa por causa da morte da mãe, quanto esses, bom, esses que tentam, é óbvio que tem que ter um acompanhamento, não dá pra levar. E não é uma escolha do indivíduo, né? Eu acho que é uma escolha de quem está em volta. A família. A da família. Porque o indivíduo sempre vai achar que está bem. Eu acho que a família aí tem um papel imodial, né? E ele está doente, né? Vamos pensar, ele está doente, ele não está conseguindo gerir a própria vida dele, né? E o Cicídio passa por três fases importantes, que é a ideia, que ele pensa, aí ele transforma essa ideia. E vamos combinar? Pensar, quase todo mundo já pensou, né? Mas as pessoas pensam assim, eu queria morrer hoje, né? Não vou matar, eu quero morrer hoje. É, mas não é um morrer de verdade, né? Não é um morrer de verdade, é dormir para acordar amanhã, né? De novo, né? Você espera aí que eu... Não, 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 pode deixar. Não, não é bem assim. É, e tem essa diferença, né? Daquela pessoa que realmente ela quer cometer, não, e outras pessoas que dizem, não, olha, hoje eu queria sumir. Isso é normal, quem não quis sumir já na vida um dia? Só que agora querer morrer, aí é pesado. Como eu estava dizendo aí, a família está vendo isso, a família tem que tomar alguma atitude, porque essa pessoa está doente, então eu tenho que levar ela para um tratamento, tenho que prestar atenção nela, fazer com que essa pessoa volte ao convívio normal da família. E já falando... Tem três fases. Três fases, exatamente. Ele pensar, ele planejar e ele fazer o... E ele cometer o ato, executar. Então são três fases que ele passa. E muitas vezes essas fases podem demorar tempo. É sempre planejado isso? Sempre planejado. Sempre planejado. Quer dizer, não foi uma coisa assim de, ah, eu agora fiquei mal, agora... Não. Um de repente. Não, um de repente não. Por isso que é muito sofrimento. Passa por um período muito grande. Esses dias eu atendi um rapaz que tentou suicídio, só que não conseguiu, e ele planejou no sofrimento durante dois anos e meio como ele iria fazer. E nesse mês ele foi fazendo tentativas e deram erradas. Até que a última, a esposa também viu com a hora que ele cometeu o ato e aí conseguiu olhar para o hospital, enfim, e se salvar. E aí tem um problema. Se salvar, entre as, que sequelas ficaram muitas, né? Mas nesse caso especial foi tentativa com o homem? Com arma de fogo. Com arma de fogo. O homem geralmente tenta da forma mais drástica, que é com arma de fogo e enforcamento por aí. Então o homem tem... Por isso que quando o homem tenta, geralmente é efetivo o que ele faz. A mulher usa outros meios. Meios que não chegam a ter sucesso, mas que chamam a atenção. Chamam a atenção. Foi o que eu disse. Eu acho que a incidência de tomar remédio é a maior delas, talvez, nas mulheres. Será que não? É, porque é muito mais fácil de se encontrar, né? E as mulheres geralmente estão tomando um antidepressivo, alguma coisa, e aí aumenta a dose. Tem um estágio a preta na gaveta. Mas a maioria desses estágio a preta, eles causam lesão a órgãos e dificilmente, e causam lesões, né? Em grande quantidade, mas não chegam a matar. Então é um problema sério, porque a pessoa... Eu tenho um paciente de muito tempo atrás, que o rapaz tinha um problema na família e tal, e daí tentou se matar e deu um tiro na boca. Teoricamente, é... O que tu falou é uma forma... Seria fatal. É, seria. E teve tanto azar que desviou de tudo. Quer dizer, além da situação ruim que ele já estava, ele ficou com o lábio todo aberto e com o palatito aberto. Quer dizer, é como se tivesse nascido com o lábio leporino, né? Oh, coitado. Só piorou a situação da vida da criatura, né? Já estava ruim e ficou péssimo. Ficou pior, né? E essas formas de... Com remédio, com... O pessoal acaba ficando com lesão. Com lesão. Com sequela. Esse outro. Ah, a mulher conseguiu pegar a tempo, levou para o hospital, mas com certeza com sequela. Não, não é o marido que ela tinha antes. Que voltou para casa, era um outro indivíduo já. É terrível isso. O pior de tudo é a gente saber, assim, que existe, existe tanto. Eu não sei se a melhor forma é divulgar realmente, porque dizem que estimula, né? Eu não sei, mas tem que ser falado. Mas a gente tem que falar, amiga, falar sobre o assunto. A ideia de falar é até para explicar que não é uma boa ideia, né? Que nós temos outra alternativa sempre. Que a melhor alternativa é você procurar uma terapia, né? Uma terapia, um especialista. Eu, por exemplo, agora minha mãe faleceu, eu fui para a terapia. Até porque, assim, claro que eu sinto falta dela, eu fiquei mais... Ela morava comigo, eu estava acostumada a acordar e ela decidiu o almoço, almoçar com ela. Eu subia de tarde, eu tomava um lanche com ela, eu jantava com ela. Eu batia papo antes de dormir com ela. Então, quer dizer, eu escutava ela batendo papo com a minha tia todo dia até uma e meia da manhã e elas rindo. Eu dormia com ela falando lá no telefone com a minha tia bem alto, quer dizer. Tudo isso eu sinto falta. Então, eu fui para a terapia. Isso é importante a gente saber que a gente precisa fazer uma terapia para se acostumar com a ideia e tal. Pronto. Deixa eu te dizer uma coisa, Ana. Existe muito preconceito quanto aos profissionais da saúde, tanto psiquiatra quanto psicólogo. Mas as pessoas têm que entender que o que é, o que esse profissional faz? Te ajuda a passar de mão dada por um momento muito difícil. Ou do passado, ou do presente, ou atual. Mas, assim, olha, tu está com um profissional que vai te ajudar, né? Tu vai estar de mão contigo e tu vai conseguir passar por esse momento. É essa a ideia. É, é um momento assim que, e foi um conselho de uma amiga, ela falou assim, olha, Ana, quando eu perdi a minha mãe, eu devia ter feito terapia. Vou te dar um conselho, faça uma terapia. Foi o melhor conselho, eu adoro seguir conselho das pessoas. Ainda mais as pessoas que eu sei que gostam de mim, eu sigo conselho. E ela falou, Ana, olha, eu me arrependo de quando a minha mãe morreu não ter feito terapia. Eu fui lá e fui fazer terapia. E a gente se sente melhor. Eu estou muito melhor. Porque evita aquele sofrimento prolongado, né? Tem um momento do luto que é necessário, né? Mas tem um momento que a gente tem que continuar a vida de novo. E por que não um profissional para te ajudar a passar por esse momento? Claro. E, assim, se você está se sentindo frágil por alguma razão, e a gente tem várias razões que a gente se sente frágil. A pessoa não chega a te pedir, o suicida não chega, ele a pedir ajuda direto para profissionais de saúde? Pede, pede. Nós temos um elenco de perguntas que a gente faz na avaliação psicológica do indivíduo que a gente acredita que possa cometer. E dentro dessas perguntas ele fala, né? Realmente eu vou cometer o suicídio. E aí tu faz uma avaliação, uma análise maior e começa a fazer uma pesquisa de anamnese da vida da pessoa e... Ah, ele chega a falar? Chega a falar. Ah, chega a falar. Eu vou me matar. Eu vou me matar. Mas aí também tem tudo aquilo. O esquizofrênico fala muito isso, né? Que tem uma vozinha que está falando para ele. E essa vozinha que fala para ele, ele vai cometer também, né? Mas também o bipolar, temos o aí de personalidade também. Então tem vários... É, tu pode pegar uma fase... Pega uma fase crítica. Fase crítica. É complicado. É, e o complicado para quem é da família, para quem convive... Olha como ele melhorou, né? Quer dizer, ele estava depressivo, de repente voltou à vida normal. É essa a fase que eu... Essa fase é o problema. Porque alguma coisa ele está planejando. Isso serve de alerta para quem está escutando, né? Porque assim, ah, eu tenho alguém depressivo em casa que está depressivo, que continua depressivo. De repente, não, pô, como ele está bem, voltou ao normal. Eu só não tinha ideia, Carlos, que era a ligação com o fato de já ter resolvido como é que ele ia fazer. A angústia dele acabou, né? Não, e eu também não tinha ideia que o gaúcho era tão preconceituoso com terapia. Gente, não sejam preconceituosos com terapia. Terapia é uma coisa maravilhosa. É excelente para a vida da gente. Eu já fiz três vezes terapia, estou na minha terceira vez. Olha, eu começo, resolvo meus problemas, paro. Tive problema de novo, recomecei minha terapia, resolvi o problema e agora eu estou de novo fazendo terapia. Porque quando a gente não está bem, o momento que a gente não está bem, tem que fazer, não tem que ter preconceito. A gente não faz terapia porque a gente está louco. A gente faz terapia em momentos que a gente está frágil. Exatamente. E a gente fica forte de novo para retomar a vida. Exatamente, né? Esse é o objetivo da terapia, é fortalecer. A gente faz para ficar forte e retomar a vida. Existe uma campanha do Estado em função disso, de Setembro Amarelo, por exemplo. É da ONU, né? Isso vai ser divulgado? Vai ser divulgado. É da ONU. Fazem todo mundo, Setembro é no mundo inteiro, que é prevenção ao suicídio. Ele tem um lacinho amarelo, que é o que simboliza. Daqui a pouco eu entro na mídia. Acredito que agora, a partir de 1º de setembro, já entre falando sobre isso. Carlos, a gente quer te agradecer muito a tua presença. Eu sei que sair de noite, nesse frio que está fazendo, não é fácil, mas muito obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço o convite. E seja o primeiro de muitas vezes que tu vai estar conosco. Será um prazer. Dessa vez foi suicídio e nós depois vamos arrumar muitos assuntos para nós conversarmos. Foi muito agradável estar contigo hoje. Obrigado. Fica à disposição. Para quem tem familiar com problema, aonde ele pode recorrer? Com quem ele pode voltar? Hoje ele tem que ir para o CAPS. Existe o CAPS em todas as cidades e o CAPS é onde faz o primeiro atendimento. E a partir desse atendimento ele é enviado para os hospitais. Claro que se o paciente estiver em surto, leva direto para o hospital. E lá daí faz o atendimento e depois faz a terapia. Então, você que tem um familiar ou que tem alguém do seu convívio, não fique esperando muito ele pedir, porque geralmente a pessoa não pede, não é? Não pede para você levar. Ou procura um profissional direto, não é, Miguel? Se dá tempo, então leva para um psiquiatra. Eu trabalhei com o Carlos durante um bom tempo numa clínica durante a faculdade. Depois de formado eu fiquei até um pouco de tempo trabalhando na área de psiquiatria. Que era uma clínica que internava mais drogados e tal. Mas tinha psicóticos também. E o que a gente via era isso, não é? Não fique esperando o paciente pedir, porque dificilmente ele vai pedir. Ele está doente, não vai pedir. Exatamente. Ele está doente. Então, quem tem que tomar atitude é o familiar. E é uma atitude de amor, tem que pensar sempre isso. É uma atitude de cuidado. De cuidado. Firme. Se tiver que internar, interne, não é? Interna. Depois ele agradece. É. Pois é. Depois ele agradece. E diminui o sofrimento de toda uma família, não é? De toda uma família. Mas então tá. Estamos terminando. Muito obrigada. Estamos terminando. A gente se encontra no próximo sábado. Até lá. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvô, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne. Doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada. Assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicamento. 3 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica. Que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Andréa Bocelli, o tenor mais amado no Brasil e no mundo, retorna ao país e se apresenta pela primeira vez em Porto Alegre, no dia 23 de setembro, no estádio Beira Rio. Garanta seus ingressos através do site oficial, uhu.com. Grupo Zafari, com você em uma noite inesquecível. Realização Dançar Marketing Realização 1 Realização Legenda Adriana Zanotto